Vou levar outro aqui para você colocar água ou suco, alguma coisa. Vou levar quando fazer churrasco, acampar. Olha esse outro aqui. Isso aí é para você colocar tofu, queijo, manteiga. Interessante também. A variedade de caixas organizadoras, ó. E aqui tem mais. E aqui. Tem muitas. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Vera Olimpo, moro aqui no Japão. E vocês acabaram de ver que eu estava lá no Daiso. E eu comprei algumas coisas que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o like, não esquece. E eu estou organizando aqui a casa, né? Depois eu mostro para vocês a folha que está cozinhando. Não sei se nem está dando para ver lá. Só para mostrar a bagunça que eu falei para vocês. Mas eu já estou arrumando tudo. Tem coisa que eu tenho que jogar, tem coisa que eu vou dar. Mas estão fazendo a minha vida de arrumação. Mas aí eu comprei algumas coisas para ajudar a organizar. Mas eu vou mostrar tudo que eu comprei. Olha, eu encontrei esse esquadro lá, ó. Eu achei muito bonitinho. Só que ele não é riacoem, né? Goiaco dá mais ou menos uns 15 reais. Mas ele é bem grande, ó. Comprei esse. Aí tem um monte de pão. Vou colocar lá na cozinha. E este outro aqui, ó. Também o mesmo preço. Aqui tem, ó. Pastas. Eu queria branco, mas não tinha. Então, eu só tinha esses dois que era... Que é mercadoria nova, que chegou, né? Eu achei bonitinho. E como a minha cozinha está vazia, então eu comprei para colocar lá. Agora, como eu falei para vocês que eu estou organizando. Então, eu comprei muito desses organizadores aqui, ó. Tem uns que tem uns dois diferentes, ó. Aqui tem três que vem com a tampa, né? E esse aqui, deixa eu colocar mais. Aqui, ó. Aqui tem três organizadores. Cada um custa riacoem. E já vem assim, ó. É um conjuntinho. Então, eu comprei três desse para guardar as coisas. Aí, eu comprei este daqui, ó. Esse já custa 200, né? Ninja. Mas esse é bonitinho também. E esse também entra bem mais, né? Vem com a tampinha. Vem com a sozinha aqui, ó. Bonitinho. Comprei desse tamanho. E no mesmo estilo, eu comprei um bem grande. Não sei se a luz já fica mossa. Se eu chego perto assim, mostra. Fica normal. Mas, de longe, eu fico meio branca. Mas, então, eu comprei este bem grande aqui. Aí, se custou, eu vou riacoem. O mesmo preço do quadro, mas é o conjunto, né? E aqui eu vou colocar também coisa de cozinha. O que não usa muito, mas pra deixar dentro do armário organizado. Tá vendo, ó? Eu achei bem bonitinha. Comprei também aqui. Um potinho aqui de vidro. Isso aqui é a coer mesmo. Que eu quero colocar... Eu tinha comprado castanha do Pará. Então, eu preciso de um potinho. Então, eu comprei esse. Achei bonitinho, eu comprei. E outra coisa que eu tô fazendo é... Deixar um prato pra cada um. Um copo pra cada um. Então, aí tava faltando um prato. Então, eu comprei um prato. Também reconhece. Achei bonitinho esse. De pasta, raviola, espaguete, assim. Então, eu comprei. Porque, se tem vários copos, vários pratos. Elas vão usando e vão deixando tudo na mesa. Então, agora cada um só vai ter um. E a visita vai ficar descartada. Mas, é verdade isso. Então, eu comprei esse prato. E aquele potinho. E aqui, mais organizado. Então, continuando. Aqui, ó. Eu comprei esses ganchinhos pra pendurar os quadros. Eu aguento até três quilos. Comprei já. Então, já vem dois. Comprei isso aqui, ó. Pra colocar na geladeira. E aqui, coloca maionese, ketchup. Pra também não ficar sujando muito a geladeira. Mais três organizadores, assim, ó. Do mesmo tamanho. O qual não fala o preço. Esse aqui foi... Já comi mesmo. O preço normal, tá? Isso aqui, ó. Um descanso de panela. Quando você tira a panela quente. Aí, você pode... Colocar assim, ó. Sem estragar a pia. Só tinha nessa cor. Eu queria um beijinho, mas só tinha esse verde. Esse aqui eu quero colocar dentro da geladeira também. Pra colocar os molhos da salada. Porque suja muito. Então, aí depois, caso suje. Só vai sujar aqui dentro. Aí é mais fácil de limpar. Do que limpar toda a geladeira, né? Mais um aqui, ó. Esse aqui eu tô pensando em colocar as tampas. De verdade, esse coloca livro, né? Mas tô pensando em colocar as tampas aqui. Comprei também isso aqui, ó. É uma bandejinha de alumínio descartável. E eu vou colocar dentro do forninho. Porque também suja muito. Então, eu comprei isso daqui. Tô fazendo tudo pra facilitar, né? E essa bandeja aqui bonita. Também tava no Hiakuen e eu também comprei. Então, é isso. Essas foram as minhas comprinhas. E vocês querem no próximo vídeo que eu coloco o vídeo de arrumação. Como que ficou a cozinha. Como que eu arrumei. Ou vocês querem que eu mostre já os eletros... Meus eletrodomésticos. Aí você comenta aí embaixo. Se for um, é pra mim continuar esse vídeo. Eu vou colocar o vídeo da arrumação. Como que ficou. E comenta dois se você quer já ver os eletros domésticos. Eu vou colocar esses dois vídeos. Mas qual vocês querem na sequência. Então, é isso. Se você gostou, já sabe. Deixa seu like. Se é a primeira vez. Se inscreva aqui no canal. Beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Bye. Então, vocês podem escolher se vocês querem que eu mostre todas as minhas eletros domésticas. Esse aqui eu já tinha feito antes. Mas tem o resto. Tem um de guardar. Se vocês querem, vocês escolhem essa opção. Tem esse daqui. Quem será que sabe pra que que serve? Percebe. Obrigado.